Em março de 2022, personalidades ligadas à cultura, além de lideranças indígenas e comunitárias, se reuniram em Vitória para a terceira edição da Festa da Criatividade. O evento teve o objetivo de promover reflexões sobre o desmonte das políticas culturais no país nos últimos anos e apontar propostas para a reconstrução do setor. Neste episódio, ancestralidade e diversidade, reunimos depoimentos sobre a importância das etnias da formação da nossa identidade cultural e a contribuição desses coletivos para o setor. Pensar as culturas de povos, pensar no plural, não uma cultura, pensar a cultura brasileira, seria uma limitação exagerada porque nós somos povos de muitas matrizes culturais. Aqui estão gente que foram constituídas comunidades que vieram da África, muitas. Então, os povos originários daqui, desse lugar que já foi chamado de Pindorama, já foi chamado de muitos nomes e que é o Brasil. Tem gente que veio do mundo inteiro e, mais recentemente, nós estamos recebendo pessoas que estão vindo refugiados de outros lugares do mundo para cá. Cada uma dessas culturas carrega signos próprios de identidade. E parece que a identidade é o invólucro disso que nós estamos chamando de encantamento e de adoecimento. É esse lugar da cultura que produz imaginário, que produz sentido da vida. O povo guarani, ele acredita em um Deus que ele nunca viu uma face. E aí, então, acreditamos na existência de um Nyanderu, de um Deus, através da floresta, do rio, dos animais, do tempo, de todas as coisas que foram feitas por um Deus, que é o Nyanderu. Isso faz a gente viver, isso faz a gente se fortalecer. E aí, nós temos a nossa crença nesse Nyanderu, no Criador, e sempre buscamos o fortalecimento e a sabedoria através da nossa casa de reza. E aí, a gente sempre mantém forte, unidos, juntos, inclusive a nossa língua, a nossa tradição, a nossa história, os saberes que a gente adquire para o nosso conhecimento dos mais jovens, por exemplo, através do mais velho. E nós estamos muito abalados nesse período agora que a gente vive, digamos, nos últimos dez anos, onde a ideia da cultura passou a ser um ambiente de disputa e negação. A negação da cultura do outro. Aqui mesmo no Brasil, a gente está assistindo isso de uma maneira tão assintosa que ela chega a produzir conflitos localizados. A ideia, por exemplo, de ocupar a Amazônia, como se ela não tivesse gente vivendo lá dentro, é uma prática que produz adoecimento. Antes do efeito econômico, antes do efeito físico, ela é psicologicamente danosa. Quando alguém que está lá na floresta escuta dizer que aquele território vai ser invadido, a primeira produção de sofrimento já fica pairando na vida das pessoas. A minha convivência com pessoas de diferentes lugares e, portanto, de diferentes culturas, tem me mostrado que é muito sensível se referir à cultura do outro, sem pedir licença. E hoje nós temos muitos problemas devido a invasões e preconceito dessas coisas que acontecem com os indígenas. Então, muitas coisas dos acontecimentos tiraram muito essa nossa forma de viver também. E se nós formos olhar mais longe um pouquinho, nós vamos descobrir que foi a colonização dessa região do mundo, pela cultura europeia, foi a primeira produção de conflito e a primeira produção também de danos. e que resulta em uma continuada transmissão de geração em geração de traumas. E trauma é doença. Mesmo que você veja alguém se deslocando aparentemente saudável de um lugar para o outro, aquela pessoa pode estar carregando um trauma histórico. Os povos originários daqui do Brasil, por exemplo, carregam um trauma histórico, que é a invasão. Houve uma invasão e ela nunca foi, digamos, esclarecida. Eu me lembro de um ancião do povo caiuá-guarani do Mato Grosso do Sul, Massal Tupaní. Ele disse uma frase que está presente, inclusive, nos nossos livros escolares. O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. Então, aquela frase paira e ela causa sofrimento a todos esses povos que herdaram essa experiência de invasão, que nunca foi esclarecida, nunca foi posta na mesa para dizer, olha, isso aconteceu, vamos reparar, vamos buscar maneiras de reparação, vamos mudar o trato uns com os outros para produzir encantamentos, sei lá, produzir restauração da vida, né? Eu acho, assim, que as culturas, né, tanto na língua, tanto na cultura de alimentação, essas coisas todas, contribuiu bastante para o crescimento do Brasil. Então, eu acho que a cultura deve ser muito mais fortalecida para que a gente possa prosseguir harmoniosamente no Brasil. Deve ser valorizado, tem que ser valorizado, né, porque são culturas diversas que existem no Brasil e que, de alguma forma, contribui com o crescimento do país, sim, entendeu? Os povos indígenas, né, pela sua diversidade, são 305 etnias no Brasil hoje, já foram muito mais. Legaram muitas práticas que são curativas e que ajudam a curar. Pode parecer estranho, mas uma delas é tomar banho. Dizem que quando o D. João VI chegou no Rio de Janeiro com a família dele, vindo da Europa em 1808, ele tinha uns ferimentos que, na época deles, achavam que era sem cura, né? E os indígenas ensinaram que se enfiasse ele na água do mar, fizeram uma padiola e enfiavam ele na água do mar diariamente, que aquilo curava ele e realmente curou, limpou ele. Eu não estou dizendo que o D. João VI não tomava banho, eu só estou dizendo que ele não tomava banho de cura. E ele tomou. Eu faço parte da cultura do povo Guarani, né, aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem duas etnias, né, que são o povo Tupiniquim e Guarani. O Guarani ainda mantém a língua, né, e a sua essência, né, do Guarani, né, a sua essência indígena, né, e tem a ligação com a espiritualidade, tem a ligação com a floresta, tem a ligação com o rio, porque nós acreditamos que o rio, a floresta, os animais, tudo tem o seu guardião. Isso são conhecimentos milenares que a gente carrega com nós o tempo todo. Então a gente passa isso para os mais jovens, para as crianças, a importância, né, de ser o Guarani ou de ser o guardião da floresta e tudo mais. Nos últimos 30 anos, o que a gente mais fez no Brasil foi cogitar ou imaginar e configurar políticas públicas. No campo da cultura, nós fomos tão bem-sucedidos que o mundo inteiro se admirava disso. É bom a gente não se esquecer que um ministro da cultura nossa, que era o Gilberto Gil, ele cantou e bateu o tambor com o secretário-geral da ONU, num evento global, quer dizer, chamando para a paz, chamando para a coexistência, para a convivência. Então isso mostra como que a cultura tem um poder mágico de transcender as nossas mazelas e produzir subjetividade, produzir outras poéticas, criar sentido para a vida. Eu citei o Gilberto Gil, mas a gente podia pensar que antes do Gil, outros brasileiros também contribuíram muito para que a gente pudesse botar a cultura brasileira em destaque no mundo. Só que nos últimos anos, nós tivemos o desmonte das políticas públicas. Então tudo o que a gente construiu, que seriam importantes mecanismos de financiar a cultura, de apoiar, de incentivar, de dar visibilidade, de acolher as novas emergências culturais que se expressam às custas dos recursos mais diversos e que a maioria deles fazem isso por conta própria. A sociedade precisa entender mais profundamente esse povo, esse povo indígena, entendeu? Até mesmo para a gente caminhar junto, para haver respeito, para haver entendimento. Afinal, nós moramos em um país e em um mundo, num universo, como se fosse uma nave espacial. Estamos todo mundo na mesma nave e eu acho que todo mundo temos que cuidar disso, todo mundo temos que ajudar um ou outro para que a gente possa seguir junto. E aí nós temos um trabalho na nossa comunidade de trabalhar a educação, educação ambiental, convidar as pessoas, não indígena, que vá na nossa aldeia, para que a gente possa passar para eles de como que é que a gente, qual é a nossa missão nessa terra e qual é a nossa missão junto à floresta, incluindo a espiritualidade. Se a gente vive isso, a gente consegue viver melhor, a gente consegue prosseguir, ter mais vida longa e harmonia. Para não haver guerra, tem que haver entendimento, entendimento. Eu acho que a gente pode trabalhar junto com a sociedade, com a sociedade civil, sociedade governamentais, não governamentais, para a gente progredir todo mundo. A gente pensa dessa forma lá, nós, as lideranças também, pensamos assim. Legenda Adriana Zanotto